Música Ok, na 12K18 que tudo começa, vou conseguir te dar bem moral Gostei na 12K23, evolução foi abismal Direção é vitória, grana na conta, sou pequena, estou dando toque Vou saber na boa quinta, pensa, horas quinta, hoje aquele decote Eu gosto de homem que te manda, diga-se-te dinheiro à vontade Sonho é compro casa na cascais, mas também está amanhã bloco Tudo está na stock, para baixo não olho ou já não estou Encangrei fãs e novos amizades, confio naquelas atas da corte Fuego, chora entrou no meu quarto e viu tantos quadros, pensou que eu sou Picasso Ontem dava pra gato, olha pra mim ou estou platinado Nada de crédito, dinheiro ou vivo com o bico, já está tudo pago Se o contato não envolver cheque, não envolver cash, perdono, não hablo Poucos amigos, muitos inimigos, é claro que hoje eu estou mais seletivo Desculpa, só falhei contigo, provavelmente destino algum motivo Vida louca ou então vida boa, é claro que eu já não fico indeciso Alcool e droga, não perco o juízo Mano é no bolso, isso é incentivo Longe de copos, longe de juízo Family good, gaga é pro bife Mano não é nada sem ter o amor Fama não é nada, se tu te vejo broco Pra correndo dar conta com direito ao dor Ah, é tudo fruto do esforço Vendo esse nome, o que foi, foi, broco Hoje eu não guardo rancor Na 12K18 que tudo começa, vou conseguir te dar bem moral Gostei na 12K23, evolução foi abismal Direção é vitória, grana na conta, estou pequena, estando em toque Vou saber na boa quinta, pensa, horas quinta, hoje aquilo decote Eu gosto de homem que te manda, diga-te dinheiro à vontade Sonho é cumpro casa na cascais Matar-me então a minha bloca Tudo está na stock Para baixo não olho ou já não é top Encagrifos e novos amizades Confiei na que lança-te da corte Então prefiro eu a fai de comigo Pra morar eu sumir Que isso é bem as mágoas, bro Se bem que a tensa do fixe Mas diz-o tranquilo, frango onde tu tavas Chintaro tá falando com si Pra morar eu saber tem que ser de lá mais dos me Eu fui o fudido, bro E bruxo tem cara de poucos amigos Postura chancla, vandamos sempre na bloca Vizinhos em Sírio Entenho o sonho que sim Bem quando a unha bruta espiga A modem quando a ta fala Eu vi a unha bruta no stela corrida Entenho a bajuda simpática, bruta Gadeira em camis de califão Feio, bebe, bupo de shake Cuidado com suja catifa Mis atraso de quita E camis de complica E se cadê eu acerto O bobro de ração é a cabeça paquicas Flux, yeah E gosto de homem que te manda, diga-te dinheiro à vontade Sonho é cumpro casa na cascais Matar-me então a minha bloca Tudo está na stock Para baixo não olho ou já não na top Encaguei fazer novos amizades Confiei naquelas atas da corte E gosto de homem que te manda, diga-te dinheiro à vontade Sonho é cumpro casa na cascais Matar-me então a minha bloca Tudo está na stock Para baixo não olho ou já não na top Encaguei fazer novos amizades Confiei naquelas atas da corte Tchau! 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 Tchau!